É isso mesmo, a primeira morte por coronavírus foi registrada aqui em Mato Grosso na madrugada desta sexta-feira. A morte foi confirmada no município de Lucas do Rio Verde. A cidade fica a mais ou menos 330 quilômetros daqui da capital. Hoje, no final da manhã, o prefeito do município fez uma transmissão online no qual ele deu mais detalhes sobre esse caso. Esse paciente que era diabético, tinha 54 anos, foi internado no Hospital São Lucas no último domingo e ontem, na quinta-feira, foi confirmado que era coronavírus e, infelizmente, o paciente veio a óbito. O paciente estava hospitalizado desde domingo, dia 29, se não estou enganado, e estava na UTI e hoje, pela madrugada, veio a falecer. Lamento muito pelo ocorrido, quero aqui me solidarizar com a família que está passando este momento difícil, também com todas as pessoas próximas e com toda a sociedade de Lucas. É um apelo que eu estou fazendo aqui, para que você vá às compras quando precisar, quando necessitar, mas vá em uma pessoa só da família. Não vá em um idoso, não leve as crianças junto para fazer compra no supermercado, no atacadão. Evite isso. O pessoal dos bancos também tem muitas maneiras de você fazer online, fazer pela internet. internet, evite de ir nos bancos. Quem puder evitar, evite de ir nos bancos. Mas vamos fazer tudo isso com extrema responsabilidade, com extrema cautela. As aulas estão suspensas até 30 de abril. Então, não temos aulas na rede municipal, estadual, nem na rede privada até 30 de abril. A gente consegue perceber que da transmissão online, o prefeito realmente estava muito preocupado e fez um apelo aí à população para que não saiam de casa, para que respeitem os decretos, as normas deles contidas, tanto o municipal quanto o estadual, que seguem aí as diretrizes do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial da Saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.